Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, só quero mostrar uma curiosidade pra vocês. Esse pôster aí do Rocket League, ele já está no mapa ali, né, tipo, espalhado pelo mapa, dois anos. E mostra, tipo, é uma divulgação da temporada 3 do Rocket League, que é porque o Games colocou esses pôsteres no mapa na época, né, que a temporada ia ser lançada, só que isso já aconteceu há dois anos atrás. E, obviamente, o Rocket League também atualiza a temporada, temporada 3 aí do Rocket, já passou faz muito tempo, né, e o pôster continuou no mapa do Fortnite, o que não faz o menor sentido. Com certeza, a Epic Games acabou se esquecendo, mas tem muita gente, né, que comentou defendendo a Epic, falando que é como se fosse uma simulação da vida real, tá ligado? Afinal, quando você coloca um pôster aí no seu quarto, o pôster não se atualiza sozinho, não é mesmo? Né, mas enfim, né, brincadeiras à parte, acho que a Epic acabou esquecendo, né, que o Rocket League muda de temporada frequentemente também. E outra coisa que eu quero falar aqui agora é sobre parceria com One Piece. Eu já falei, né, um pouco desse assunto aqui no canal, mas eu quero falar mais coisas agora. O que eu tinha falado, o que poderia acontecer nessa temporada, né, por conta do tema de verão, né, o mapa ali com o tema mais tropical, que se encaixa, né, de certa forma, com o tema de One Piece. A gente sabe, né, que as skins não chegaram, né, a parceria não ocorreu no passe de batalha, por exemplo. Muita gente ficou bem decepcionada com isso, mas parceria no passe era uma coisa que eu já vi em mente, né, que poderia não acontecer, porque se acontecer no passe é muito bom, mas não aconteceu, né, mesmo assim a parceria pode rolar ainda aqui na temporada, né, muito bem, pode ter um evento, skins chegando na loja, né, a essa grande possibilidade. Outra coisa, Epic Games sempre anda fazendo ultimamente parceria com o anime, né, a gente teve lá primeiro Naruto, depois Dragon Ball, Boku no Hero, Attack on Titan, e desde quando ocorreu a parceira com Dragon Ball, que a galera pedia muito na época, o pessoal começou a pedir One Piece, e sem parar, tá ligado? E até hoje essa parceira não aconteceu, então a galera já tava especulando que poderia, quem sabe, chegar aí na temporada 3. Só que olhem só, tem outro detalhe também muito, muito importante, vai ser lançada a série do One Piece, né, live action, no dia 31 de agosto, na Netflix, certo? E prestem atenção nessa data, vai ocorrer ainda aqui na temporada, pra quem não sabe, a temporada só termina metade de setembro, e vai ser nas últimas duas semanas basicamente da temporada, o que é perfeito pra Epic Games lançar um evento. Pra quem não sabe, Epic Games gosta muito, né, de fazer evento em final de temporada, né, pro pessoal participar, conseguir XP e tudo mais, né, pegar o nível decente no passe, a gente pode olhar, por exemplo, o evento, né, que teve com Star Wars, foi no finalzinho da temporada passada, né, ocorreu também outros eventos aí, então, tipo, tem muita coisa se encaixando, né, o tema da temporada, a data do lançamento da série, que vai ser uma data muito boa, pra Epic Games lançar um possível evento, a gente sabe, né, que a Epic sempre tá buscando parceria com o anime, né, e a gente sabe que o One Piece vem sendo muito, muito pedido pela galera, assim como o Dragon Ball, né, que chegou aí um tempo atrás no jogo, enfim, né, tá tudo em aberto, não tem vazamento em relação a isso ainda, tá, não temos confirmação de nada, mas tem algumas coisas começando a se encaixar. Eu acho que o lançamento da série é um forte indicativo que isso realmente pode acontecer. A Epic Games já fez, né, parceiras antes com a Netflix, né, como todo mundo sabe, e, sei lá, eu fiquei, agora eu fiquei bem esperançoso, não vou mentir pra vocês, se tiver a parceira com o anime, seria com certeza a data perfeita pra Epic Games lançar. E a Epic adora, né, lançar numa data, assim, que seja bom pra eles, sabe, porque se lançar ali, tipo, numa data qualquer, beleza, né, o pessoal vai comprar as skins, vai participar, afinal, né, One Piece é mundialmente conhecido, mas se lançar no dia 31 de agosto, junto com o lançamento da série, vai tá muito mais no hype, né, porque eu tenho certeza que muita gente vai começar a assistir a série, gente que não conhece, o pessoal, né, que já conhece vai ficar mais no hype ainda, e o evento vai dar mais certo no jogo. Então tem essa possibilidade da Epic Games já tá ali, né, com, digamos que com a parceria encaminhada, né, mas ainda não lançou porque tá esperando o lançamento da série, o que faz total sentido na questão, né, monetária, pra eles já valeu muito mais a pena, né, esperar um pouquinho. Enfim, não é confirmado, como eu falei, né, pode comentar a sua opinião, eu sei que muita gente tá na expectativa que isso pode acontecer, e eu acho que vai acontecer em algum momento, tá, e essa aqui é uma data aí que faz sentido pra mim, né, finalzinho de agosto, vamos ver se a Epic Games tá preparando essa parada que vai ser insana demais pro jogo. E um detalhe também que eu quero comentar aqui com vocês é sobre essa tela de carregamento, que ela mostra pra gente ali o personagem segurando uma Scar, né, então tem muita gente falando que a Scar pode voltar aí na temporada, né, a gente sabe que muitas telas de carregamento já mostraram itens que não voltaram, né, outras mostraram itens que voltaram, então não quer dizer, né, que é confirmado, mas enfim, né, só comentando esse detalhe, né, se você curte a Scar, pode ser uma arma, né, participando da Loot Pool ao decorrer da temporada, né, pode voltar daqui algumas semanas, quem sabe. Mudando agora de assunto, eu quero mostrar um vídeo pra vocês que comprova, de uma vez por todas, que o Karma existe, eu acredito muito nisso, e ele é instantâneo, não adianta. E principalmente no Fortnite, o Karma nunca falha, rapaziada, nunca falha. E dessa vez, nem o Velociraptor deixou isso aí escapar. Enfim, olhem só. Foi uma série de acontecimentos que eu nem sei explicar direito, tá ligado? Ele atropelou o Velociraptor ali na maior naturalidade, se divertindo, aí o que acontece? Logo depois, a camionete deu uma bugada, ele saiu da camionete, né, e simplesmente caiu ali do penhasco, perdeu uma boa parte da vida, aí já ficou indignado, né, deu pra ver que o player deu aquela paradinha de indignação, mas ele não viu o Velociraptor, que tinha caído, né, também do Peralzão, quando ele tinha atropelado com o carro, e eliminou ele, tá ligado? Se esse vídeo não é prova do Karma, eu não sei o que pode ser, porque, de fato, né, foi uma sequência muito bizarra, né, mas enfim, não deixa de ser engraçado também, né, por isso que eu ia mostrar aqui pra vocês. E outro vídeo que eu também separei, né, agora pra encerrar aqui, é um vídeo, mano, esse aqui dá muita agonia, porque o cara, ele tentou se salvar dentro da tempestade, mas o jogo não deixou. Eu fiquei com raiva pelo cara, né, ele tentando coletar o item de cura, e o jogo simplesmente bugou, e todo mundo tem a certeza que já sofrer com esse bug, acontece até com certa frequência, a gente tenta coletar o item, e simplesmente não consegue, ele tá bugado, né, e quando é um item muito bom, né, deixa a gente mais irritado ainda, e nesse caso foi numa situação crucial, né, que ele precisava ali de vida, né, e ele morreu porque simplesmente não conseguiu coletar, ele até tentou quebrar chão ali, não deu, enfim, né, mais um bug aí prejudicando a galera, né, esse bug na verdade já é bem antigo, mas, né, eu queria mostrar porque deu muita agonia, se já aconteceu com você, tenho certeza que já aconteceu com todo mundo, né, também tá numa situação parecida, tentar pegar o item de cura, e não consegue o jogo buga, é muito triste, então, né, só tá aí uma parada do cotidiano, né, de um jogador de Fortnite ter que lidar com essa raiva de bug. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada, e me ajuda muito, né, e fique ligado então nessa possível parceira com One Piece, como eu disse, não temos confirmação, não é nada concreto, mas, né, eu sempre tento trazer tudo que a gente sabe, né, sobre isso possivelmente acontecer, tem muitas coisas que estão se encaixando, o lançamento da série é um forte indicativo pra mim, né, temos o tema da temporada que se encaixa, é o momento perfeito pra Epic ir lançar, né, se já está engatilhada essa parceira, tenho certeza que vai lançar perto dessa data, né, mas enfim, pode comentar se você acha, né, que vai ser muito legal esse evento acontecer, ou se você não dá tanta bola, né, assim, pra essa parceira com One Piece. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!